Mas assim não poderemos chamar de duelo de igual pra igual. Eu te enfrentarei com isto aqui. Pega leve comigo, hein? O que foi? Esse é o seu limite? Que engraçado. Essa é a primeira vez que eu sou derrubado por um galho! Esse é o Anus Voldigod lutando com um graveto. Mas como que ele conseguiu usar apenas um graveto? É muito óbvio que o aço afiado corta madeira facilmente, não é mesmo? Não nesse caso. Isso porque Anus Voldigod utiliza de magia pra modificar a durabilidade daquele graveto. Tornando possível ele se defender do ataque da espada do seu oponente. O que Anus faz é semelhante ao que Goku faz quando luta contra Trunks. Goku foca sua energia na ponta do dedo. Aumentando sua durabilidade o suficiente pra aguentar os golpes da espada do Mirai Trunks.